E aí, tchucóis! Manos, é o seguinte, estamos aí pra mais um vídeo Mais um vídeo diário? É mentira! Não é, né? Que o último vídeo eu postei há o quê? Uns quatro dias atrás? Três dias atrás? Eu postei dois vídeos seguidos Se vocês não viram, corre que tá aí no canal, beleza? Eu tô tentando postar vídeo todo dia Ou pelo menos dois ou três na semana Estamos aqui pra jogar, dessa vez é pra jogar, não é pra fazer mexão, tá? Ainda bem Nada a ver, nada a ver, é brincadeira Vamos aqui jogar um pouquinho, bora criar conteúdo Que é o que vocês gostam de ver Eu vou puxar a partida rápida aqui, né? Porque agora as casuals são assim, né? É partida rápida Desculpe, eu não tive tempo de gravar vídeo Porque eu tava, né? Eu tava mudando meu quarto lá daqui Tá mó mudança aqui Mano, eu tô arrumando o setup ainda Quando tiver 100% Eu vou fazer um vídeo de setup muito foda pra vocês, ok? Faltam comprar outro monitor Vai chegar pra mim o microfone fodão que eu comprei aí Pra poder usar com minha mesa de som Então aguardem, beleza? Vai sair um vídeozão de setup aí Bora lá ver se você jogar isso aqui ainda, mano Puta merda Mano, a última vez que eu joguei foi a última vez que eu fiz o vídeo lá da Intel E aí? Zóio, quer ver? Se for, eu vou ativar a vozinha aqui Só pra zoar E aí, turtecator Caralho, mano Não sou eu, véi Ah O cara não me conhece, mano Tá muito calor Tá calor pra caralho mesmo Eu tenho que comprar um ar-condicionado urgente Na real, eu vou comprar um ar-condicionado urgente Já que eu não tô conseguindo fazer cartão de crédito com limite suficiente Então, vamos ter que esperar a minha tia me emprestar o cartão dela Carga de demolição pronta Mano, eu tô dentro do objetivo já, véi Eu fiquei vermelho agora Você viu, cara? Peguei o cara na marreta Pô, fazia tempo pra não pegar alguém na marreta, hein, mano Eu achei uma oportunidade ali pior Foi GG Mano, por que que eu vou pintar alto, véi? Não sei Caralho, mano Vocês aí ficam comentando Ih, que você tá gordão Ó, como é que eu tô magrinho gostoso, ó Ó Só na prancha, tá ligado? É, que tá calor Tipo, é um pano meu que eu não tenho uma toalha pequena aqui Pra poder me limpar Ó, ping, volta normal, mano Pelo amor Olha os ping desse cara, mano Essa bagunça aqui é minhas roupas É porque eu ainda não comprei um guarda-roupa Ou uma cômoda pra me botar esse, entendeu? Não repara não, tá bom? Bora lá, mano Só vai, só vai, só vai Só o pezinho Ah, vamos dronar Entrar no drone Tá, porra Caralho, que pinada, mano Eu pinei, né É, eu confesso Eu não vejo a hora do meu microfone onde chegar, mano Só pra ver quanto o áudio dele é Se é bom, se não é Não, mesmo que o Patifo usava Eu acho bom, tá ligado? Acho bom pra caralho Mas eu quero ver a minha voz delícia Como vai ficar nele É isso que eu quero ver, meu parceiro Mas, Ego, o que aconteceu que você trocou de roupa? Seguinte, ontem eu tava um calor da porra E eu não consegui continuar jogando Então é o seguinte Eu esperei anoitecer um pouquinho agora Eu tô, vou gravar aqui Provavelmente eu vou parar de novo E vou regravar mais amanhã Porque eu tô na correria aqui E eu preciso sair daqui Quarenta minutos Ok? Vamos puxar mais outra partida aqui E vamos ver o que que dá É pra vocês verem como que tá a correria Depois fica perguntando Por que que tá faltando o vídeo? Por quê? É por isso É porque tá uma correria danada Então eu não corro aqui pra ver se eu achar o ar condicionado Pra não poder comprar logo Pra botar aqui Tô gastando um preço mais justo, né Que, pelo amor de Deus Ninguém aqui é rico, não Ainda tem que pagar uns quatrocentos reais Se o cara instalar a porra do ar aqui Ah, não repara essa bagunça não, tá Pelo amor de Deus É minhas roupas Tem que comprar guarda-roupa também Guarda-roupa não Comprar uma cômoda Não é que eu quase não tenho roupa na real A maioria das roupas que eu tinha Eu joguei fora Eu deixei tudo lá no sul e joguei fora Joguei fora não, né Eu doei Para falar que eu joguei fora Eu não joguei fora Eu vou jogar fora É mania de falar Inclusive, faça aí Se você aí tem alguma coisa aí Que você não usa Bota na sacolinha, fi E dá pra alguém Que tem gente que precisa, tá Foi isso que eu fiz Ah, tava vendo aqui no Mercado Livre Já enviaram meu microfone novo Caralho Não vi a hora dele chegar, véi Onde é que eu tô? Ouço, ouço Que susto, mano Aquela porra tá Tava piscando, né Pra ficar vermelho só Meu quarto aqui é todo vermelhinho Vermelho e preto Não sou flamenguista Eu não gosto de futebol Na real, não tô atingindo nenhum, tá Vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer Vai morrer, vai morrer Vou coer, vou coer, vou coer Que ela é minha cobaia Vai na frente, vai na frente Caralho, o cara tava aqui, mano Ih, foi mal, mano Não entendi nada Cadê a Maru? Essa aqui, né Deixa eu pegar essa arma aqui Falaram pra eu poder botar isso aqui, ó Que puxa mais rápido, né Foi isso que você falou, né Você vai estar vendo o vídeo aí Eu não sei, né Tomara que você esteja Eu estou fazendo isso porque você falou Pra eu colocar isso aqui Aí ela vai puxar mais rápido Porque eu falei que é muito lento Pra puxar essa arma Eu comprei uns quadros do Rainbow Six Achei maneiro pra caralho Pra colocar na parede aqui Vocês vão ver, é muito top Eu comprei, tá Eu não ganhei Eu devia ter ganhado Porque provavelmente Muitos de vocês vão perguntar Onde eu comprei E, né Né Porra O cara vai ter um lucro Aí sim, né, mano Na caveira Aí, aí Não, caveira Não, caveira Não, caveira Nunca te fiz nada, mano Não, não, não Que é boa, véi Verdade Eu achei que eu tava de sledge, mano Eu falei Porra, mas puxou mais rápido Eu tinha esquecido Que eu peguei a Maru Porra, tem caveira, né, mano Assim que é o problema Mano Eu sempre morro pra caveira, véi É incrível Por que, véi Que se eu pensar em morrer pra caveira Ela vem Ela aparece Por que que tem que ser assim comigo Presta atenção Eu não sei se vocês aí assistem todos os vídeos Mas em todo vídeo que tem caveira Que eu vou entrar cheio de medo Eu falo Eu vou morrer pra caveira E o que Qual é a primeira merda que aparece na minha frente É a caveira Na minha frente não Na minhas costas, né Porque de frente Ela não aguenta Essa frase do Burgão, tá Burgão, pra quem não conhece É um cara que joga PUBG aí Que é mó engraçado E, mano, rapidinho O que vocês tão achando desse estilo Desse vídeo aqui Desse vídeo aqui Eu tô gostando de gravar assim Que eu acho bem mais fácil de editar depois Fica uma parada editada Mas não fica tão forçada A edição, entendeu Então já é uma coisa Que alivia mais a minha mente Que eu não preciso Vamos dizer Improvisar na edição Gravando assim é mó da hora Que eu já sei Que eu vou fazer na edição Ficando melhor Pra poder tentar postar vídeo Todo dia Ou mais vídeos por semana Tá ligado Desculpa aí esse vídeo aqui atrasar Esse vídeo aqui era pra ter saído seguido já Com o vídeo que eu soltei da Intel Mas Como eu te falei Tô na correria Daqui a pouco eu vou sair de novo É, daqui a pouco mesmo eu vou sair Eu acho que eu vou jogar só essa partida aqui Eu vou sair Amanhã Amanhã ou mais tarde Eu vou gravar mais Vou gravar mais uma partida Pra eu poder editar o vídeo depois ainda E postar pra vocês Com o cara androne aqui do meu lado E mais um aqui na esquerda Vai passar ali Ai meu Deus do céu Socorro aqui Eu joguei a biribinha no meu pé E aí Oi Ainda resta um agente inimigo vivo Oh guys desculpa Eu morri porque eu tava no telefone Igor Igor é você? Alô Nem fuderam Caralho Nem fuderam Nem fuderam Oh não me empolga não Eu tô dias sem jogar essa porra Ai caralho Tomando o cu Ei beleza mano? Tranquilo e você? Tô de boa Melhor agora mano É isso É isso aí pô Vamos jogar Ser feliz Vamos jogar de monobola no ataque Pô É claro Manobola um filho Fica aí Grava meu airlight Ó se sair coisa boa Já vai sair Eu vou só morrer então Pra assistir vocês Beleza? Vai garantir o vídeo? Beleza Beleza então Beleza Beleza então Beleza Isso que é bom Cai com cara gente boa Caralho Oi meu querido Você joga bastante com o Fênix? Não Cara vem no meu vídeo Perguntar do Fênix Não pode não Meu Fênix não pode ser conhecido não Não pode caralho Escada vermelha tá zoada Tá vindo aqui Calma porra Restam 15 segundos O tempo encerra em 10 segundos Uhul E faltam 5 segundos Que susto mano Achei que tava lá fora Desgraça vei O cara fugou na parede Ai que cuzão Lançou a brava hein Aqui ele fugou Tem cara de você Tem cara de você Tem cara de você Ah já era Muito tarde Relaxa eu queria Não eu descei minha atenção Foi mal Mano o Slash foi muito engraçado Mano você é louco Rachei aqui Corra que o corra tá puta Calma 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 Vem que exe Vem que exe Vem que exe Nossa quase que não foi Tô perdido Ele deve tá avançado aí Ele deve tá avançado aí Ele deve tá avançado É o Amai tá Tá atrás Tá atrás do Tá atrás do Tá atrás desse bomb Vou ligar de novo Tá avançando você Tá avançando você Boa Igor Boa Lida 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 Eu nem vi Mas beleza Ah não vi Não vi Não vi Foi mal Caralho Caralho Jesus da porra Baguei um Granada Ai minha boca Ai minha boca Fome Ah foi tu que me matou Beleza Beleza Mano o que o meu velho tá fazendo Pelo amor de Deus Ele tá perdido Ele tá fingindo Pelo amor de Deus Mas por que que ele tá doando de fora Ow Ele tá fazendo o que é doado de fora Ele tá bugado pra mim Ele tá bugado Ele tá doado de fora pra mim Meu Deus O que tá acontecendo Que Que foi isso Morri mano Vai gringuita na parede Filha mãe Ai A bomba foi localizada Prosseguir com desativação Meu Vai embora Vai vai Entra aí Entra aí Entra aí Entra aí Boa caralho É assim que nós gostamos Mas é nóis Eu vou nessa Falou meu bom Falou meu Tamo junto Um abraço aí Meus queridos Então é isso Esse foi o vídeo Foi um pouco demorado Pra sair Eu sei Desculpa Mas eu vou tentar postar mais Com mais frequência Amanhã eu tento postar outro Se eu não postar amanhã Depois de amanhã eu tento Ok Então vai ser Assim que vai funcionar o bagulho Não esquece de deixar o seu like Se inscrever no canal Se for novo E me segue no Instagram Sai na descrição Beleza Valeu Até o próximo vídeo Falou E aí irmão Tranquilo Beleza É isso aí Garoto Só vai E eu quero mandar aqui Um beijo Pra cremosa Um beijo Um cheiro Hehehe Um beijo 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 Obrigado.